E parece que temos uma reviravolta na cena da emulação de Switch para Android. O novo emulador está sendo feito e é totalmente diferente daquilo que você está acostumado. Ficou interessado? Fica comigo até o fim do vídeo que conto mais a respeito do Yubi, o emulador de Switch para qualquer celular Android. Antes de começar, já deixa aquele like maroto no vídeo, isso me ajuda muito. E caso queira apoiar ainda mais, considere se tornar membro. É só clicar no botão Seja Membro aí embaixo. Você ganha benefícios e me ajuda na produção de mais conteúdo aqui para o YouTube. É, meus amigos. Pelo visto, depois que o EGNS Emulator deu as caras, outros projetos também apareceram. Para quem não sabe, o EGNS é um emulador de Switch que foi feito basicamente para vender controles. Isso porque ele só funciona com um modelo específico de controlador. E também é necessário você ter um celular um pouco potente como um processador aí de última geração. No final das contas, está mais barato você comprar um Switch do que tentar emular o EGNS aí no seu Android. Temos emuladores de Switch para PC, o Yuzo e o Ryu Jinx. Pelo menos no momento da gravação desse vídeo são os dois projetos disponíveis. Ambos com um desempenho excelente em PCs rodando praticamente todos os jogos. Se você está interessado, veja a página inicial do canal e também nos cards aí no canto superior direito. Tem vários conteúdos abordando esses dois projetos. Os devs do Yuzo disseram que no momento não tem nenhum plano para aportar nenhuma versão para o Android. Enquanto que o Ryu Jinx é planejado uma versão em algum tempo, sem uma data definida. No entanto, temos os projetos sendo feitos para levar a emulação do Switch para o Android. O EGNS é um deles e mais avançado no momento da gravação desse vídeo. Mas, eis que chega nessa história toda o Yubi. Que é um emulador de Nintendo Switch para celular. Diferentemente de outros emuladores, não precisa baixar uma ROM e executar dentro do aplicativo. Segundo a pessoa, por trás do projeto, você vai baixar os APK dos jogos de Nintendo Switch no site do emulador. Que ainda não está disponível. E a partir desses APKs você vai executar no seu aparelho. E jogar. Ainda segundo essa pessoa, esse emulador está sendo desenvolvido desde 2017. O ano de lançamento do Switch. Só para vocês terem uma ideia. A tecnologia que permite que você simplesmente baixe um APK e execute aí no seu aparelho. Segundo o desenvolvedor por trás, é chamada de Freemery. Que foi desenvolvida especialmente para esse emulador. Basicamente, essa tecnologia, segundo a pessoa que me falou, abre aspas. Divide toda a parte visual em frames, otimizando o jogo e deixando mais rápido. Fecha aspas. Tem esse vídeo de fundo que mostra o Pokémon Sword rodando em um J8 de 32 bits. A pessoa que me enviou o vídeo disse que dá softlock logo depois dessa introdução. Além de Pokémon, já foi testado também o Mario Kart. Ainda não temos uma data de lançamento ou nenhum repositório no GitHub para termos uma ideia do que é esse projeto. Só ficamos no aguardo e esperamos que seja algo que vá pra frente. Isso porque, quanto mais emuladores para o mesmo console, melhor, não é mesmo? Pelo menos não ficamos presos em apenas um projeto. Mas não esperem que seja lançado tão cedo. Até porque não temos uma data precisa de lançamento. Basicamente, é isso que eu tenho pra falar pra vocês sobre esse novo projeto. Ainda não temos muitas informações pra discutir. E ele ainda permanece um pouco obscuro. Sem muito o que falar. E você, o que achou disso tudo? Deixa aí nos comentários. Vamos debater e tá muito animado por mais um projeto de Switch sendo feito pra levar a emulação aí para os aparelhos Android. E assim que tiver mais informações, aviso vocês. Pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Nos vemos no próximo. Forte abraço. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.